Já imaginou presentear a mamãe com uma flor que dura pra sempre? E eu ainda aproveitei pra fazer uma mesa aposta de café da manhã. O segredo por trás dessa orquídea é a Cricut Maker, que cortou tudo conforme ordenada. Então é só modelar as pétalas e bolear a parte do meio. Nesse lugar tem um pequeno corte que é onde eu passo o arame para artesanato. E para tudo ficar bem presinho, é só você colocar cola branca. E o miolo dessa flor vai esconder o arame. E para dar aquele charme, eu uso a caneta aquarela da Cricut. Aproveito também pra fazer algumas pintinhas, que fica um charme também. Como caule da flor eu uso um arame um pouco mais grosso e vou enrolando cada florzinha nesse arame, uma por vez. Para esconder o arame eu uso fita floral. O arquivo dessas flores são lá do Design Space da Cricut. E para as pétalas coloco um arame no meio e colo uma pétala de frente com a outra. Isso esconde também o arame, deixa a folha mais firme e assim a gente consegue modelar e fixar ela no caule. Finalizo enrolando a parte de baixo para a planta ficar bem firme e coloco dentro da xícara. A xícara será o nosso vaso. Ai, para dar esse toque lindo, eu usei vinil permanente. E assim ela serviu tanto para presentear quanto para decorar a mesa posta para o dia das mães. E aí, gostou? Quer ver o resultado da mesa? E aí, gostou?